Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Giovanni, sou professor de Física, professor do Universitário. Estou hoje aí com o modo Prevest, via EAD, com vocês, para fazer a correção do nosso simulado URGS, que estamos aplicando aos nossos alunos e eu estou tendo hoje o prazer de poder corrigi-lo ao vivo, pela internet, para aqueles que já fizeram ou vão fazer depois, enfim. Então, eu gostaria hoje de começar a fazer uma análise em cada uma das questões, comentando, mostrando a resolução de cada uma das questões aplicadas no nosso simulado. E eu gostaria, então, de começar pela questão de número 1, que é uma questão de física muito interessante. Eu vou ler o enunciado para vocês e a gente depois passa a fazer a análise e a correção da questão, a resolução dela, principalmente. Bom, na questão número 1, o que nós temos? É um atleta profissional, ele corre entre 9 e 11 quilômetros durante os 90 minutos de uma partida de futebol. Esses números, publicados em um estudo científico pelo fisiologista Turíbio Leite de Barros, da Unifesp e do São Paulo Futebol Clube, batem com as distâncias percorridas pelos jogadores de grandes clubes europeus, que, nas partidas da Liga dos Campeões, têm a quilometragem média em tempo real. Esse texto aí está disponível no link abaixo, para quem, obviamente, quiser acessá-lo para ver os dados até da reportagem, da matéria. Normalmente, as questões de algumas universidades têm esse perfil de trazer algum texto que vai ser abordado na própria questão abaixo, às vezes, alguma informação. E ali, agora, no parágrafo final, diz assim, considerando que um jogador de futebol percorra a distância de 10 quilômetros, em um jogo de 90 minutos, a velocidade média do atleta é? Bom, então, isso aqui é um problema que vai direto na pergunta, onde ele quer que o aluno determine a velocidade média do atleta. Bom, para a determinada velocidade média, nós vamos ter que fazer alguns passos que antecedem o cálculo que vai nos dar a resposta. Por exemplo, a gente sabe que foi informado no enunciado o tempo a qual o atleta, ele fica correndo no campo. Esse tempo é de 90 minutos. 90 minutos, se nós fizermos uma regra de 13, nós temos em torno de uma hora e meia, como o tempo que nós não podemos utilizar os minutos, já que as respostas, elas estão em outra unidade. Se vocês observaram nas alternativas, até posso retornar aqui, as nossas alternativas, elas estão em metros por segundo. Então, o que nós faremos é passar para hora e depois, no final da resposta que nós obtemos a velocidade, a gente passa para metros por segundo. Bom, a execução do cálculo para determinar a velocidade média é baseada em cima da distância percorrida pelo atleta, dividido pelo tempo que o atleta gasta para fazer o percurso dado no problema. No caso que nós temos ali, são 10 quilômetros percorridos em uma hora e meia. Isso resulta em uma velocidade média de 6,6, é uma dízima periódica, e quilômetros por hora. Para, obviamente, obtermos a resposta, nós não podemos simplesmente pegar o 6,6 e olhar nas alternativas, porque a unidade que obtemos nessa resposta é quilômetros por hora. Então, nós dividimos por 3,6 e obtemos a resposta da velocidade em metros por segundo, o que resulta em 1,85 metros por segundo. A resposta da letra B. Vamos para a questão de número 2. Bom, a questão de número 2, como a própria figura já mostra, é uma figura sobre movimentos bidimensionais. O texto diz o seguinte, O lançamento oblíquo considera o movimento de projéteis em duas dimensões. Um projétil é disparado com uma velocidade de 20 metros por segundo com um ângulo de 30 graus de inclinação em relação à horizontal. Então, ele informa na própria figura essa velocidade inicial de lançamento e o ângulo que nós temos que esse vetor velocidade tem com a horizontal. Note que esse tipo de problema que aparece é necessário que o aluno, se não aparecer na questão, ele faça esse desenho do referencial. Como é um movimento bidimensional, o referencial é necessário para que facilite a resolução da questão, evite erros que tradicionalmente os alunos às vezes cometem, às vezes não sabem o porquê que ele não colocou um sinal adequado em alguma grandeza. E o referencial, ele determina exatamente isso. Qualquer vetor que esteja orientado para cima, ele tem sinal positivo. E qualquer vetor que esteja orientado para baixo tem sinal negativo. Ou seja, o sinal das grandezas vetoriais estão relacionadas com a forma como nós introduzimos esse referencial. E, continuando aqui o próximo parágrafo, ele diz o seguinte, o alcance horizontal e a altura máxima, então observe que ele já está falando em duas coisas importantes aqui. Nós temos o alcance, que é essa distância aqui, e a altura máxima, que é isso aqui. É exatamente o que eles pedem ali. Atingida pelo projétil são respectivamente. Então, nós precisamos determinar que alcance o projétil tem e que altura máxima atingida o projétil obtém. Então, para determinar essas duas perguntas, nós somos obrigados a dividir o problema em duas partes. Nós vamos ter que dividir uma parte do problema num eixo horizontal e num eixo vertical. Bom, o motivo disso é que em movimentos oblíquos, há dois movimentos que trabalham de forma independente no corpo. A gente tem um movimento que se dá na horizontal, que é equivalente a como se fosse um MR1. Então, nós podemos utilizar as equações do movimento retilíneo uniforme na horizontal. Isso é o que nós chamamos de uma projeção no eixo horizontal. E utilizamos todas as equações do movimento, que equivale aqui ao da vertical, a um MR1V. Então, todas essas equações que equivalem aos movimentos com aceleração constante, a gente pode utilizar na vertical. Embora o aluno possa perguntar, mas professor, ele não faz um movimento nem na horizontal nem na vertical. Sim, ele tem, na verdade, uma composição desses dois movimentos que faz com que ele suba depois dessa e ao mesmo tempo também se desloque lateralmente. Então, dessa forma, a gente pode dividir o problema em duas partes para poder responder as duas perguntas que foram feitas no enunciado. Então, vamos começar respondendo pelo eixo vertical. Então, pelo eixo vertical, o que nós fazemos? Como é que nós iniciamos a nossa resolução? A gente, primeiro, pega aquela velocidade de lançamento e decompõe ela. Nós vamos decompor em duas componentes. Então, aquele vetor inclinado com ângulo de 30 graus, mediante um recurso muito simples que se utiliza na matemática, a partir do triângulo retângulo, a gente pode decompor ele em duas componentes. Ou seja, aquela figura que nós vimos aqui, se a gente fechar o triângulo retângulo aqui, nós podemos obter uma componente desse vetor aqui na vertical, que seria a velocidade inicial no eixo Y. E isso aqui vai ser o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E aqui encontra-se a velocidade no eixo X, que é a componente desse triângulo aqui do vetor aqui, que é a componente horizontal, que seria o cateto adjacente, que aí, para quem recorda, utilizamos o cosseno. Então, a resolução, novamente aqui, no eixo vertical, para obter a velocidade inicial de lançamento, para o alto, no caso, então, essa velocidade inicial, que é o cateto, lembre-se, o oposto, vai ser exatamente o produto da hipotenusa vezes o seno do ângulo a qual aquele vetor de lançamento forma. Então, nós vamos ter a velocidade de lançamento, que é 20 metros por segundo, multiplicado pelo seno de 30 graus. Como o seno de 30 graus é 0,5, então nós vamos ter 0,5 vezes 20, e temos uma velocidade inicial na vertical de lançamento de 10 metros por segundo. Então, agora, a partir desse momento, nós temos a velocidade inicial no eixo Y. Como vocês já podem observar, nós também sabemos que, quando o projétil, ele atinge a altura máxima, esse valor inicial de velocidade no eixo Y, ele vai diminuindo. Então, lá no ponto mais alto, ele é 0. Então, sabemos, então, que a velocidade final no Y é nula e, automaticamente, o G, que é a aceleração gravitacional, tem que tomar muito cuidado. Ela, normalmente, é fornecida em módulo, de 10 metros por segundo. Mas, como esse vetor, ele está virado para baixo, então, ele tem sentido contrário. Isso implica que ele tem um sinal negativo. Daí, então, para determinar a altura máxima atingida, nós precisamos saber a velocidade média e o tempo. E esta, a velocidade média, nós podemos determinar como a inicial da velocidade em Y e a final. E, aí, então, nós temos ali 10 mais 0, dividido por 2, 5 metros por segundo. Então, já temos a velocidade média. E o tempo a gente obtém a partir da equação da aceleração. Então, isolando o tempo, nós vamos ter a velocidade final, menos a inicial no eixo Y, dividido pelo G, que vale menos 10. Então, nós vamos ter 1 metro por segundo. E esses dois resultados retornam aqui a minha expressão matemática, o que me permite obter uma altura máxima de 5 metros de altura. Então, essa é uma das respostas solicitadas no enunciado. A segunda resposta, ela vai para o eixo X, o eixo horizontal. E, nesse caso, como no eixo horizontal nós temos o equivalente a um movimento retilíneo uniforme, só que ele não faz uma trajetória retilínea. Então, decompondo a nossa velocidade, e no eixo horizontal, nós vamos ter aqui o cateto adjacente. Então, nós vamos pegar a hipotenusa multiplicada pelo cosseno do ângulo. Como a velocidade de lançamento é 20 e o cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, automaticamente, então, nós temos aqui 20 dividido por 2, 10 raiz de 3 metros por segundo. O que permite determinarmos o alcance desse projeto como sendo simplesmente pegar o valor dessa velocidade, que é a componente horizontal da velocidade, e multiplicar pelo tempo que ele viajou no espaço. Note, como nós já temos o tempo que ele leva para subir, que nós obtemos isso no eixo vertical, que é 1 segundo, então, você leva 1 segundo para subir e tem que levar mais 1 segundo para descer, o que nos dá um tempo de total de viagem pelo ar de 2 segundos. Então, nós vamos ter 20 raiz de 3 metros o alcance. A resposta é a letra E da questão número 2. Vamos para a questão número 3. Essa questão também é muito interessante, ela fala sobre o globo da morte, então, um dos momentos mais perigosos e aguardados em uma apresentação em um circo é o globo da morte, em que o motorista percorre trajetórias circulares em um globo, como mostrado ali na figura. Desconsiderando qualquer tipo de força dissipativas, a velocidade mínima para que um motociclista consiga percorrer a trajetória circular em um globo da morte, cujo raio é de 2,5 metros, é d e ele fornece ali o valor da aceleração gravitacional de 10 metros por segundo a cada segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a resolução para isso, nós temos que tomar uma condição importante. Essa velocidade mínima é a velocidade a qual nós podemos considerar que os pneus da motocicleta com o teto, eles estão praticamente quase não tocando no piso superior. Isso quer dizer o quê? Que a força de reação normal, ela não aparece. O que nós temos atuando apenas sobre o conjunto motoqueiro e motociclista é a força peso. É a única força e que ela própria, na resolução que vocês podem observar, ela faz o papel de força centrípeta, porque ela está apontada para o centro da trajetória curvilínea. Por isso que eu posso igualar o valor do peso com o valor da força centrípeta. Como nós sabemos calcular o peso de um corpo, que é o produto M vezes G, e a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade do motociclista mais moto ao quadrado dividido pelo raio, nós podemos simplificar as massas e aí nós podemos obter, obviamente, aqui o valor da velocidade. Isolando o V, nós podemos passar o G para o outro lado, e a estreia da raiz, nós vamos ficar a raiz quadrada de G vezes R, o que vai resultar em uma velocidade de 5 metros por segundo para o motociclista completar o loop. E a resposta é a letra E também. Vamos para a próxima questão, de número 4. Ela diz o seguinte enunciado, é bem grande, bem extenso, mas é interessante porque isso aqui trata de uma situação bem realística. Ele fala assim, ao observar um trabalhador empurrando um carrinho em obras, um estudante se depara com uma dúvida sobre o que estudou. De acordo com a terceira lei de Newton, na medida em que um trabalhador empurra o carrinho, o carrinho também empurra o trabalhador com força de mesma intensidade, mas de sentido oposto. Sendo assim, o carrinho não deveria se deslocar, uma vez que uma das forças deveria anular a outra. Então observe, essa é a análise que o estudante faz sobre o que ele percebe no mundo. Então diz ali, a próxima pergunta ali da frase final, diz assim, de acordo com a sentença anterior, o estudante está correto ou errado? Bom, se ele estivesse correto, nós não perceberíamos esses fatos acontecendo no nosso dia a dia. Então, na verdade, ele está errado. Então já começamos por aí. Então, o que ocorre de fato é que realmente a força que é aplicada no carrinho é a mesma que o carrinho aplica no operário, mas é que há outras forças envolvidas no sistema. E é por isso que nós, obviamente, ficamos com a letra D. Há várias erradas, mas a letra D diz, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio de forças do carrinho. Então, o que ocorre é que, na verdade, esse operário, ele faz força também no chão, tem outras forças envolvidas no sistema, não apenas entre o operário e o carrinho. Isso faz com que, no total das forças que atuam sobre o sistema, ela não seja nula. Ou seja, a nossa força restante não é zero, e sim diferente zero. O que possibilita esse operário tirar o carrinho da situação de repouso. Bom, na questão de número 5. Bom, essa aqui é uma outra questão que a própria figura já nos dá um direcionamento. Ela tem um plano inclinado. Então, nós temos um bloco que está apoiado sobre a nossa superfície inclinada com um certo ângulo. O enunciado, ele diz o seguinte, um bloco de massa M desliza sobre um plano inclinado, com uma inclinação alfa, com a horizontal, e tem uma aceleração A constante na rampa a seguir. O atrito entre a rampa é desprezível. Então, não há nenhuma forma de atrito do bloco com o piso. E aí, ele diz o seguinte, se a massa do bloco for alterada para o dobro da massa, então nós temos um bloco de massa M, e de repente, agora nós vamos lá, substituímos esse bloco por um segundo bloco, com o dobro da massa. E ele diz assim, essa aceleração que o bloco de dobro da massa terá, será que ela é a mesma, o dobro, enfim, que aceleração é essa que o bloco vai desenvolver, se ele tem o dobro da massa? Bom, a questão para saber se a aceleração aumenta ou não, ela parte principalmente do seguinte raciocínio. Quando a gente desenha as forças que estão aplicadas sobre o bloco, nós temos algumas forças aqui atuantes, como, por exemplo, a força peso e a força de reação normal. É possível aqui eu fazer o esboço aqui no quadro, então eu vou fazer o desenho aqui para mostrar a decomposição dessas forças, para que vocês possam compreender como é que eu fiz o cálculo aqui. Então, se eu tenho o bloco apoiado sobre a superfície e ela não possui atrito, as únicas forças que atuam sobre o bloco é a força peso e a reação normal, a superfície aqui. São essas duas únicas forças atuantes sobre o meu bloco. Aqui nós temos o ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação entre a superfície que o bloco escorrega e a superfície horizontal. Esse tipo de problema, para que a gente possa analisá-lo, a gente precisa também introduzir um sistema de coordenadas, ou seja, nós precisamos introduzir eixos aqui para poder fazer o mesmo raciocínio equivalente à questão dos projéteis. Então, eu vou botar um sistema que é, obviamente, perpendicular à superfície do plano inclinado, do meu eixo Y e o meu eixo X eu vou colocar paralelo à superfície do plano inclinado. Com isso, a gente sabe automaticamente que esse ângulo alfa aqui é o mesmo ângulo que eu tenho da força peso com o eixo Y. Bom, isso me permite automaticamente ver que a força peso, ela pode ser decomposta em duas componentes. nós temos aqui a componente, exatamente aqui nesse ponto, eu tenho aqui o vetor P de Y, que vai ter o mesmo valor da reação normal, essa força aqui tem que ter o mesmo valor da reação normal, e nós vamos ter aqui a componente P de X, que vai ficar aqui, que é o cateto oposto ao ângulo alfa. Aqui fica a minha P de X. Essa P de X, ela vai ser o que nós consideramos como força resultante do sistema. E se a P de X é o cateto oposto, bom, isso permite, então, que a gente possa agora manipular matematicamente o nosso problema da seguinte forma. Então, a minha P de X, se a própria força resultante, abrindo a força resultante pela segunda lei de Newton, como sendo massa vezes aceleração, então nós vamos ter M vezes A e igual peso vezes o seno do ângulo alfa, que é a componente do peso no meu eixo X, já que é o cateto oposto. E como nós sabemos que o peso é Mg, então, automaticamente nós podemos simplificar essas massas, e a conclusão que nós obtemos é que a aceleração desenvolvida pelo bloco, ela não sofre influência da massa do bloco, ou seja, seja lá qual for a massa que o bloco possa ter, 2M, 3M, o que vai definir a aceleração do bloco é o ângulo que o plano inclinado tem com a horizontal, ou seja, quanto maior for esse ângulo, maior a aceleração, quanto menor o ângulo de inclinação, menor a aceleração. Portanto, a resposta é a letra A, ele mantém a mesma aceleração. Bom, a questão de número 6, como a gente já pode perceber também, examinando a própria figura, a gente já percebe que é uma questão que envolve fluidos em equilíbrio, ou seja, hidrostática, e o enunciado diz o seguinte, em um tubo confeccionado em U, foi colocado água e mercúrio, como mostra a figura. Então nós temos aqui, nesse tubo em U, uma parte do tubo com água e outra parte do tubo, que é a parte mais escura, mercúrio. Como esses dois líquidos, eles são imessíveis, ou seja, eles não se misturam, então, numa condição de equilíbrio, o que nós temos é exatamente como é mostrado aqui na figura. Nós temos aqui o ponto de intersecção entre os dois líquidos, onde eu marco com o ponto B, e aqui fica o ponto A. E aqui a minha coluna, da altura da coluna de mercúrio, e aqui, de referência para o mesmo ponto de equilíbrio, o H1 seria a coluna de água, e H2 a de mercúrio. A pressão atmosférica é aplicada nos dois lados. Então ele diz assim, considerando a densidade da água, aproximadamente 13 vezes menor que a densidade do mercúrio. A razão entre as alturas H1 e H2 representadas na figura é D. Bom, para obter essa razão, é importante que a gente compreenda que, para poder relacionar essas duas alturas, é importante que a gente perceba que nesse ponto aqui, nessa linha tracejada, onde eu posso colocar o ponto aqui na intersecção entre o líquido, que é a água e o mercúrio, que é o ponto B, e no ponto A, a gente pode assumir que a pressão ali naqueles dois pontos A e B é a mesma. E se a pressão nos dois líquidos, naqueles pontos A e B, é a mesma, porque o líquido está em equilíbrio, então nós podemos abrir a equação da pressão hidrostática, ou seja, a pressão que o líquido está fazendo sobre esses pontos. E a pressão hidrostática, ela é definida como a densidade do líquido, a intensidade da aceleração gravitacional, vezes a altura da coluna que nós temos de líquido sobre esse ponto. Portanto, aí nós vamos ter a densidade da água multiplicado pela aceleração gravitacional, vezes a altura H1, que obviamente é um dos focos do nosso problema. Lá do outro lado, a mesma coisa, pegamos a densidade agora do mercúrio, vezes o G, vezes o H2, que é a altura da coluna de mercúrio, aquela menor. Como o G é um elemento comum dos dois lados, nós podemos simplificá-los, e aí podemos obter que a densidade da água multiplicado pela altura dela ali que nós temos da coluna de água é igual a densidade do mercúrio vezes a altura da coluna de mercúrio ali do outro lado. Bom, com isso a gente pode agora fazer o que o problema solicita. Nós temos uma informação, porque se a gente apenas manter o problema assim, a gente não tem como resolver, a gente pode substituir a informação que a densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior que a da água. O da água é 13 vezes menor que a do mercúrio, na aproximação de acordo com o problema. Então a gente substitui a densidade do mercúrio por 3 vezes a densidade da água e automaticamente podemos eliminar, desculpa, aqui ficou mercúrio, mas é água. Então nós podemos eliminar aqui as duas densidades e aí obtemos que a altura da coluna de água é 3 vezes maior que a altura da coluna de mercúrio. Como nós queremos a razão, então passamos esse H2 para o outro lado e aí nós vamos ter uma resposta igual a 13. A resposta, então, letra D. Questão de número 7. Diz o seguinte, a NASA divulgou no mês de abril de 2017 imagens da atmosfera de Saturno capturadas pela sonda espacial Cassini. que orbitou uma região intermediária entre o planeta e seus anéis a fim de coletar informações sobre o próprio planeta e sobre alguns dos seus satélites naturais que possuem características que teoricamente possibilitariam a vida. Titã é o satélite de Saturno que possui a atmosfera mais parecida com a atmosfera terrestre primitiva. o que o qualifica como forte candidato de busca de vida microscópica. A NASA já vem com um certo foco há anos já sobre essa lua de Saturno. Com um raio de aproximadamente 2,5 vezes menor que o raio da Terra e com uma massa de aproximadamente 45 vezes menor que a da Terra, o campo gravitacional de Titã em comparação com o campo gravitacional terrestre em suas superfícies é de... Bom, ele quer que a gente nessa questão possa responder se esse campo gravitacional de Titã que é esse G com T minúsculo ele é maior que o terrestre ou ele é menor que o nosso campo gravitacional terrestre. Bom, para poder resolver isso nós precisamos de uma equação que permita obter o valor desse campo gravitacional terrestre na superfície de ambos tanto da Terra quanto da Lua de Júpiter de Júpiter, perdão de Saturno e Titã. Então as informações dadas no enunciado são as seguintes que o raio terrestre então ele é 25 vezes maior que o raio de Titã já que o que ele informou é que é o contrário ele disse que o raio de Titã é 25 vezes menor então quer dizer que o nosso é 25 2,5 vezes maior que o de Titã a nossa massa terrestre é 45 vezes maior que a de Titã ele disse apenas o contrário ele disse que de Titã é 45 vezes menor é a mesma coisa só estou colocando de uma forma que fique mais fácil para a gente utilizar na resolução do problema. Bom com isso nós temos uma expressão baseada no conteúdo da gravitação universal que o campo gravitacional de qualquer planeta em sua superfície ele pode ser determinado a partir de uma constante G que é a chamada de constante da gravitação universal que multiplicada pela massa do planeta dividido pelo seu raio elevado ao quadrato a gente pode determinar a intensidade desse G na superfície no caso aqui como eu já coloquei eu tenho a massa de Titã e o raio de Titã já colocados na própria expressão matemática. Bom vamos deixar essa equação aqui em pause e vamos fazer o mesmo agora para a determinação do G na superfície terrestre no caso para a Terra esse G usando a mesma expressão nós vamos ter o G da constante da gravitação universal a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado bom nós já sabemos pelas informações dadas no enunciado que a massa da Terra ela é 45 vezes maior que a massa de Titã então nós podemos substituir esse MT por esse MT que é a massa de Titã multiplicado por 45 então isso representa a massa da Terra e o raio terrestre nós sabemos que é 2,5 vezes maior que o raio da Lua de Saturno portanto onde tem o raio da Terra nós colocamos aqui 5 meios bom 5 dividido por 2 é 2,5 trabalhar com fração torna um pouco mais simples a resolução então elevando esse sistema aqui ao quadrado a gente vai ver que em cima mantém G45 MT e elevando os 5 meios ao quadrado ou seja nós vamos ter 25 quartos do raio de Titã ao quadrado então essa fração de baixo ela passa invertida ou seja o 4 passa para cima multiplicando 45 nós vamos ter 180 25 avos o que representa aproximadamente já que é o que está pedindo na questão a palavra chave é essa é em torno de 7 essa razão e esse G MT sobre RT é o que nós já sabemos aqui da equação de cima esse parâmetro aqui é o G de Titã então nós podemos trocar todo esse parâmetro aqui que nós não temos o valor pelo G de Titã e aí vai ficar em torno de aproximadamente o campo gravitacional terrestre sete vezes maior que o na Lua de Titã como as respostas elas mostram na verdade a resposta é G de T igual a alguma coisa então nós passamos esse 7 que está multiplicando aqui o G para o outro lado dividindo portanto a nossa resposta é que o campo gravitacional na superfície da Lua de Saturn de Titã é sete vezes menor que o campo gravitacional na superfície terrestre e a resposta portanto é a letra D também então a gente pode seguir novamente com a próxima resolução da questão seguinte que esse enunciado onde aparece agora um gráfico e já nos diz mais ou menos só olhando para o gráfico a gente já pode perceber envolve ali um gráfico de temperatura e quantidade de calor isso provavelmente já nos direciona para uma questão de calorimetria isso é uma das coisas que o aluno ele precisa muitas vezes desenvolver isso essa habilidade de automaticamente colocar às vezes o olho numa questão já imaginar ó eu já sei que conteúdo é esse que obviamente facilita principalmente porque ele já sabe que ferramentas para poder utilizar para a sua resolução e no caso aqui o enunciado diz o seguinte as questões 8 e 9 que a instrução dada ali no início elas valem para esse enunciado onde aparece esse gráfico e ele diz assim o gráfico a seguir ele representa a temperatura em função da quantidade de energia fornecida a dois materiais sobre forma de calor então nós temos aqui uma curva do gráfico de temperatura em graus Celsius versus a quantidade de energia na forma de calor nós temos aqui para a curva um material um e aqui a dois para o material dois então observe bem que não há numeração na escala do gráfico mas há uma escala muito bem definida que volta e meia eu vou retornar aqui para mostrar para vocês quando ele fizer a pergunta agora vamos ler o enunciado da questão número 8 ele diz assim assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir na ordem em que elas aparecem cada um dos materiais representados no gráfico está inicialmente no estado sólido e possui a mesma temperatura no caso temperatura inicial aqui considerando as mesmas massas cuidado as massas são idênticas para os dois é possível afirmar que o aí nós temos que completar aqui com material um ou material dois tem seu calor específico três vezes menor ou maior do que o outro material e a temperatura de fusão é igual é maior menor então para poder responder isso o que nós faremos bom nós utilizamos aqui um recurso uma malandragem que é pegar por exemplo a partir do gráfico que nós temos os dois com a mesma temperatura inicial mas suas temperaturas finais na etapa de aquecimento cuide que a temperatura quando ela está variando tiramos então essa etapa aqui onde a linha é horizontal então nós podemos pegar o limite até aqui esses dois pontos e o que nós percebemos para cada um dos materiais que esse material aqui o dois ele parte de uma temperatura que é a mesma para o material mas ele chega a uma determinada temperatura que é menor que o material um que chega com uma temperatura digamos aqui digamos aqui fosse 10 20 30 o outro teria uma temperatura final maior praticamente três vezes maior que o do material dois mas como a gente não tem noção aqui da temperatura inicial o que nós podemos dizer é que a variação de temperatura sofrida pelo material dois é um x e para o material um é 3x a variação de temperatura isso vai ser importante para a resolução guardem isso vamos lá então o que nós fazemos pegamos aquele ponto ali máximo onde as duas retas atingem os seus máximos valores e consideramos ali na parte de baixo como uma quantidade de calor idêntica fornecida para os dois materiais e isso permite que a gente possa igualar as quantidades de calor recebida por ambos os materiais então a quantidade de calor recebida pelo material um é a mesma para o material dois porque nós selecionamos aquele ponto ali no eixo x onde está a quantidade de calor como idêntico para os dois mas isso implica que as variações de temperaturas como nós mencionamos são distintas e essa quantidade de calor ela pode ser aberta pela equação do calor sensível que é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura então nós vamos ter a massa do material que é a mesma do material dois por isso que eu vou usar ele o calor específico do material um que é C1 vezes a variação de temperatura que ele sofre e a mesma coisa para o dois a massa dele que é idêntica do outro eu posso simplificar vezes o calor específico do material dois multiplicado pela variação de temperatura que o material dois sofreu bom com isso nós automaticamente já sabemos que a variação de temperatura que o material um sofre já que a reta vai mais em cima lá no gráfico pelas escalas que nós pela escala que nós vimos ali no gráfico a do material um é três vezes maior que a do material dois então nós podemos substituir esse delta T1 com delta T2 multiplicado por três e aí nós podemos simplificar os delta T2 e obtemos que a expressão que relaciona os calores específicos indica que o material dois tem um calor específico três vezes maior que o material um ou vice inverso o material um tem um calor específico três vezes menor que o dois bom se o material um ele tem um calor específico por exemplo três vezes menor a gente pode voltar aqui a nossa as nossas lacunas para completar então o que que nós automaticamente já sabemos que o material um tem um calor específico três vezes menor então o material um tem o seu calor específico três vezes menor que o outro material e a temperatura de fusão desse material ou seja que ele muda de estado do sólido como é o estado inicial para o líquido a gente pode olhar para o gráfico aqui no material um essa temperatura é mais elevada do que para o material dois aqui se encontra a etapa de mudança de estado que nas mudanças de estado a temperatura não varia então essa aqui é a etapa que para os dois é aqui exatamente a mesma que todos os dois a partir desse ponto para cá estão mudando de estado só que suas temperaturas de mudança de estado para esse material um é esse valor aqui que a gente não sabe mas é um valor mais alto que para o material dois portanto daí a resposta indicada aqui como maior a temperatura de fusão no material um em relação ao dois a próxima questão número nove também se refere àquele enunciado então ele diz o seguinte a quantidade de energia que deve ser fornecida sob forma de calor para que o material um com uma massa de quinhentos gramas passe totalmente do estado sólido para o estado líquido no estágio latente é de bom ele já forneceu o calor latente de fusão o que é isso? é a energia necessária para cada unidade de massa mudar o seu estado na temperatura de fusão então a gente precisa determinar essa quantidade de energia já colocado aqui nas alternativas na questão então para fazer essa obtenção dessa resposta a gente tem que utilizar a equação que envolve as mudanças de estado então a equação do calor latente que é a massa vezes o LF que é o calor latente de fusão do material em específico ele é enunciado então o cuidado que a gente deve observar são as unidades primeiro a gente como está trabalhando com o sistema internacional já que é Joule a unidade de energia então nós temos que mudar de grama para quilograma então nós temos que usar os 500 gramas meio quilograma e no caso o LF como ele foi dado 11,4 quilojoules por quilograma então esse quilo inicial ele é um mil na verdade 10 então elevado na 3 então vai ficar 11,4 vezes 10 na 3 Joule por quilograma e aí esse produto vai resultar em 5,7 vezes 10 na 3 Joule resposta letra A então vamos para a questão de número 10 bom na questão de número 10 nós temos o seguinte mais um texto que a gente dá uma analisada o responsável pelo projeto do motor há quatro tempos em 1876 Nicolaus Augusto Otto que veio entre 1832 e 1891 engenheiro alemão teve sua patente revogada em 1886 porque alguém já tinha tido essa ideia porém Otto e seus dois irmãos não se deram por satisfeitos e construíram os primeiros protótipos do seu motor onde obtiveram grande aceitação por ter uma eficiência maior e ser mais silencioso que os modelos concorrentes bom o que ele está falando aqui é do inventor vamos dizer assim o cara que desenvolveu o que nós chamamos hoje de ciclo de Otto que é o ciclo utilizado nos motores principalmente a gasolina os motores a gasolina que são motores que trabalham com em sua grande maioria dos veículos nas nossas cidades são motores que trabalham com quatro câmaras onde nós temos um pistão que ele se desloca subindo e descendo convertendo energia térmica em energia mecânica parte é convertido não é convertido 100% porque há uma lei na física que não permite que essa conversão se dê de forma 100% porque muita dessa energia ela é perdida aquecendo a estrutura do motor então o motor que eles desenvolveram passou a ser um motor mais silencioso e mais eficiente utilizando o ciclo que ele próprio e os irmãos desenvolveram então ele fala ali na sequência que o ciclo de Otto é o principal ciclo termodinâmico utilizado em motores de combustão interna que é onde ocorre na verdade a queima do combustível lá dentro do motor por isso esse nome de motor de combustão interna a representação do ciclo está a seguir bom aqui então nós temos um diagrama pressão versus volume do diagrama de Otto ou do ciclo de Otto como a gente opta por normalmente mencionar e aí ele diz o seguinte ele considere as seguintes afirmações sobre o ciclo de Otto antes de ler as afirmações a gente pode observar que há várias etapas no ciclo aqui marcadas por exemplo nós temos a etapa de 0 a 1 de 1 a 2 2 a 3 3 a 4 e 4 a 5 depois de 5 a 0 e aí ele volta a se repetir novamente então é assim que o ciclo se dá na parte interna do motor sempre executando esse caminho aqui é nesse sentido que o ciclo se dá então analisando cada uma das afirmações podemos então concluir que ele diz a primeira afirmação seguinte o processo de 1 para 2 ou seja daqui para cá é uma expansão em que não há troca de energia sob a forma de calor com o meio externo como é que a gente analisa isso bom dentro do motor esse pistão que sobe e desce ele faz esses movimentos de forma muito rápida e como a gente já pode observar esse aqui é o estágio em que o pistão a gente não enxerga isso mas o gráfico permite que a gente possa avaliar o que está acontecendo então o pistão ele tem um certo volume lá livre que ele está abaixo onde eu tenho uma mistura de ar combustível então quando nós passamos da etapa 1 para a etapa 2 esse pistão ele passa a comprimir essa mistura de ar combustível indo de 1 para 2 só que esse deslocamento do pistão ele é um deslocamento muito rápido e quando nós temos uma compressão que é basicamente isso que ocorre e não como está sendo dito uma expansão de 1 para 2 expansão quer dizer o volume aumentar e na verdade de 1 para 2 ele está na verdade reduzindo o volume do gás e do combustível que está lá dentro que é pulverizado vamos dizer assim você tem a entrada do combustível junto com o ar então isso é comprimido lá dentro por isso que essa afirmação onde ele está dizendo é uma expansão em que não há troca de calor na verdade é uma compressão e não uma expansão na 2 diz o seguinte o processo 2 para 3 é isocórico 2 para 3 bom isocórico é na verdade o nome de uma transformação cujo volume não se altera é uma transformação conhecida como isovolumétrica ou isométrica ou isométrica ou isocórica então de 2 para 3 como a gente pode perceber não há alteração do volume então até aí está perfeito 2 para 3 diz que é um processo isocórico ok beleza já na 3 o processo 4 e 5 é uma compressão isotérmica bom observem bem o que está dito ali compressão isotérmica de 4 para 5 aqui nós temos uma redução da pressão de 4 para 5 e novamente o mesmo tipo de transformação que nós temos aqui de 2 para 3 e aí ele fala que é isotérmica isotérmica quer dizer a mesma temperatura e na verdade o que nós temos aqui é o mesmo volume então também não fecha com a nossa resposta então a única afirmação que está correta é que o processo 2 e 3 é um processo isocórico aqui só um detalhe importante aqui no processo 1 e 2 onde ele fala que é uma expansão em que não há troca de energia sobre a forma de calor essa parte inicial perdão essa parte final ela está correta toda transformação que ocorre e ela é rápida no caso aqui nós temos é uma adiabática isso é importante o aluno entender porque como é feito de forma muito veloz toda transformação rápida ela é chamada de adiabática só que aqui no caso é uma compressão e não um processo de expansão não há troca de calor então mas o que está errado aqui é esse termo expansão portanto aí nós ficamos com a letra B e aí